E a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Manhuaçu pede à população que fique em estado de atenção devido à grande possibilidade de chuvas intensas e severas até esta quinta, dia 15. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo indica chuvas de 50 milímetros ou mais, com possibilidade de pancadas de chuva a todo momento e possibilidade de rajadas de vento em todo o estado. Em caso de emergência, a Defesa Civil pede que a população acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.